Música Olá Israel, um abraço pra você a todos do Na Hora D. Começamos falando já da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a onda de resultados favoráveis à Bolívia querida continua. A noite de segunda-feira foi de abertura da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol aos 19 minutos do primeiro tempo, o Curitiba venceu o Brasil de pelotas pelo placar de 1 a 0. E segue ali próximo do G4. O Brasil está na zona do rebaixamento. E hoje mais duas partidas que interessam diretamente o Sampaio Correia irão dar sequência a essa 24ª rodada. O Criciúma vai enfrentar o Guarani. O jogo está marcado para Florianópolis, o estádio Heriberto Rilse. E também teremos a partida entre Oeste e São Bento. O São Bento está na zona do rebaixamento. O Criciúma está com o mesmo número de pontos, mas fora pelos critérios de desempate. O Tricolor volta a campo na sexta-feira contra o CRB lá em Maceió. Confira como foi a reapresentação que teve inclusive a fala do artilheiro da Bolívia Querida na temporada de 2018. O objetivo agora é aproveitar o pouco tempo de descanso até o próximo jogo e principalmente saborear a vitória fora de casa. O Sampaio passou 12 jogos sem sentir esse gostinho. A cobrança já era grande de todas as partes e mais da gente, até porque a gente vinha fazendo alguns bons jogos. A gente fez bons jogos contra o Curitiba, fora de casa, aqui contra o Vila Nova, mas infelizmente a vitória não veio e isso apagou a atuação do nosso time. Mas graças a Deus a gente pôde repetir uma boa atuação lá em Belém e dessa vez sair com a vitória. E o Sampaio Corrêa luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, que já sabe quais serão os seus quatro novos integrantes na temporada de 2019. O Operário precisava de dois gols de vantagem após perder em Pernambuco para o Santa Cruz por 1x0. Alisson abriu o placar. De voleio, Schumacher ampliou para o time paranaense. Na segunda etapa, Johnny fechou o placar 3x0 o Operário, semifinalista e com vaga garantida na Série B do ano que vem. O Santa Cruz continuará na Série C. Quem também subiu foi o Bragantino. O time do interior de São Paulo ficou no empate por 1x1 contra o Náutico em Pernambuco. Como havia vencido o primeiro jogo por 3x1, estará na Série B em 2019. O Náutico, assim como o Santa Cruz, terá que tentar de novo. Em Ribeirão Preto, muita emoção. O choque dos Botafogos de São Paulo e da Paraíba teve boa atuação do Maranhense Pimentinha. Os paraibanos se classificavam até os acréscimos. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, Caio Dantas marcou o gol que repetiu o placar da Paraíba e forçou a decisão por pênaltis. Aí foi a vez do goleiro piauiense Thiago Cardoso brilhar e garantir o acesso do Foguinho Paulista. O Botafogo de São Paulo estará na Série B do próximo ano. Ontem à noite, quatro gols na definição do último classificado. O Cuiabá já havia vencido o primeiro jogo e voltou a abrir 2x0 com gols de Alê e Bruno Sávio. O Atlético Acreano, jogando em casa com apoio da torcida, chegou até a empatar o jogo com Rafael Barros e Diego. Mas a classificação ficou com o Cuiabá. Felizmente ninguém do Nordeste acabou subindo, né? Vamos agora falar de gêmeos. Algumas imagens da final do basquete feminino que você tem, onde o Edu Calis venceu o Bernardo Serra lá de Chapadinha por 70 a 16. Uma grande vitória. Esse foi o 63º título do Betinho como treinador aqui no estado do Maranhão. O treinador de basquete, ele revelou a Isiane. Movimentação do James na sua reta final nos esportes coletivos. É com você, Israel. Volta amanhã!